Começou! Começou! Good morning, friends. Now it's time for 4.30. It's time for 4.35. And I'm coming out. I feel like I'm coming out. Because I feel like I'm coming out. Friends, now it's time for 4.30. Now it's time for 4.30. It's time for 4.30. It's time for 4.30. Now it's time for 4.30. Hello! Good morning, friends. I'm going to share my morning routine with you. After I'm going to go to the balcony. After I'm going to go to the balcony. After I'm going to go to the kitchen. After I'm going to go to the kitchen. And I'm going to go to the bathroom. So, I'm going to use a shower for 4.30. I'm going to use a shower for 4.30. But I'm going to get the bathroom for 5.30. If I'm going to get the bathroom for 4.30. Eu vou fazer uma colher para o colher para o colher. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Eu não posso fazer isso, então eu não posso fazer isso. eu estou indo para o dia o 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